A história de Chloe e Lamar é uma montanha russa de emoções. Os dois se conheceram em uma boate, e segundo a própria Chloe, não foi amor à primeira vista, mas a primeira conversa. Ela disse ter se apaixonado pelo jogador de basquete, após perceber o quanto ele era amável e atencioso. O casamento dos dois durou oficialmente 7 anos, e rendeu até um reality show chamado Chloe e Lamar. Nesse vídeo, vamos fazer a linha do tempo, e falar dos altos e baixos que culminaram no fim do casamento. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos, assim que eles são postados. O começo de tudo foi em 2009. Com apenas um mês de relacionamento, os dois decidiram se casar. Por mais que o Keeping Up With The Kardashians já alcançasse um bom número de espectadores, elas não eram nem de longe o sucesso que são hoje. Após se conhecerem em uma boate, Chloe e Lamar não se desgrudaram mais. Chloe era presença VIP em todos os jogos da NBA, e não precisou muito para que os fofoqueiros juntassem um mais um. O casório contou com 250 convidados, e foi televisionado em um dos episódios do Keeping Up With The Kardashians. No mesmo ano, Lamar abandonou o Los Angeles Lakers e foi para o Dallas, e não foi apenas uma mudança de time. Chloe também deixou sua casa em Los Angeles para viver em Dallas, no Texas. Mas mal o casal começou a se estabilizar, e tiveram que voltar para Los Angeles. Lamar teria se transferido para o LA Clipper. Em 2010, foi ao ar o reality que mostrava a vida do casal, Chloe e Lamar, que rendeu duas calorosas temporadas. Em 2011, o peso, entre aspas, de ser esposa de um jogador de basquete da liga principal, começou a irritar Coco. Tudo porque a mídia caía em cima sobre o fato de que ela vivia uma vida independente, com seus próprios negócios, e não tinha a menor intenção de ser vista como uma dondoca que depende do marido. Ela inclusive chegou a dizer, abre aspas, Eu não sou uma esposa de jogador, tenho minha própria carreira, fecha aspas. Em 2012, o Keeping Up With The Kardashians já tinha status de um programa de sucesso, e Chloe e Lamar rendiam uma segunda temporada. Durante um tempo, o irmão mais novo, Rob, chegou a morar com os dois, e participou de alguns episódios do spin-off. Mesmo com tantos números de audiência e redes sociais a todo vapor, Chloe ficava pistola com o fato de que a imprensa não dava a mínima para os realities do clã, e insistia em tratá-la como a esposa do Lamar. Em fevereiro de 2013, os dois deram as boas-vindas ao primeiro bebê, ou quase isso. Eles adotaram um filhotinho de boxer, chamado Bernard Hopkins. Em agosto, tudo começou a desandar. Lamar foi pego dirigindo altão, depois de ingerir uma boa dose de birita. O cara estava tão ruim, que acabou em cana. Ele recebeu três anos em liberdade condicional, mas precisava cumprir um tratamento em algum programa de reabilitação. Também começou-se a especular que a birita era o menor dos problemas, e que futuramente descobriríamos substâncias muito mais pesadas. Durante o julgamento, ele também foi afastado do seu time LA Clippers. Em outubro, Chloe teria chutado Lamar de casa. Ela teria contratado um assessor para fazer uma varredura na casa, e ter certeza de que Lamar não deixasse nenhuma substância suspeita por lá. Algumas semanas depois, Lamar teria retornado ao Instagram, com uma aparência bem melhor. Na mesma época, ele estaria em contato com o LA Clippers, para tentar reaver seu lugar na equipe. Aparentemente, ele também teria voltado para casa. Em novembro, após comemorar seu aniversário com Chloe e o clã Kardashian-Jenner, ele foi visto carregando malas para fora da casa que dividia com Chloe. Segundo pessoas próximas, ele moraria com um amigo por um período. E quando as coisas realmente pareciam se acalmar, vazou um vídeo do cara, louco da birita, improvisando um rap que falava sobre todas as vezes em que traiu sua esposa. Em dezembro do mesmo ano, Chloe deu entrada no divórcio, que foi exposto e comentado mundo afora. Tudo quanto era site, só falava nisso. E o negócio foi tão sério, que o fim desse divórcio só veio três anos depois. Em 2014, durante um dos episódios de Keeping Up With The Kardashians, Chloe conta às suas irmãs que Lamar foi infiel enquanto os dois ainda estavam juntos. Abre aspas Deixe-me contar uma coisa. Ano passado, no meu aniversário, eu menti para todo mundo. Tive que mentir e dizer que estava com meu marido, quando na verdade, ele havia sumido com uma outra mulher. Eu menti e dei a Kendall os ingressos para o show da Beyoncé, para vocês terem noção do quanto estava mal. E também não comemorei meu aniversário. Estava completamente só e mentindo para todo mundo. Fecha aspas Em abril de 2015, Chloe foi forçada a entrar com o pedido de divórcio litigioso, já que até aquele ponto, Lamar se recusava a assinar os papéis. O juiz disse que se Chloe não trouxesse a assinatura, o processo consensual seria invalidado. E assim aconteceu, arrastando a história por mais um ano. Em junho do mesmo ano, dois amigos de Lamar faleceram, sendo um deles por uso indiscriminado de substâncias ilícitas. Em julho, Lamar finalmente concordou em assinar os papéis. Chloe escreveu em seu Twitter, abre aspas, Que dia maluco! Estou muito emocionada! Obrigado a todos vocês por serem tão amorosos e solidários. Após a assinatura do divórcio, o relacionamento dos dois, como amigos, começou a melhorar. Ela disse à revista Complex, abre aspas, Eu falei com Lamar essa manhã. Na verdade, falo com ele sempre que consigo. Quando você se dá conta de que aquele é o relacionamento certo pra você, tem que dar tudo o que tem e tentar fazer acontecer. Não é pensar que se der errado, sempre haverá o divórcio. Não sou mulher de fazer isso. Sinto falta dele todos os dias. Sinto falta do que tivemos. Tudo o que tivemos de bom está guardado na minha memória. Gosto de voltar nessas lembranças e ver que deu certo no tempo em que deveria ter dado certo. Em agosto, a paz entre os dois sofreu um baque. Chloe estava saindo da academia, em Beverly Hills, quando foi abordada pelo ex-marido no estacionamento. Uma testemunha disse que Lamar apareceu do nada e começou a gritar e perguntar porque ela não falava mais com ele. Enquanto ela andava, ele continuava gritando. A testemunha ainda disse que Lamar segurou o braço de Chloe e ela nitidamente assustada, gritava, me solta, saia daqui. Perguntada se queria que chamassem a polícia, Lamar teria respondido, você não vai chamar a polícia para Lamar Odom. Chloe conseguiu se livrar de Lamar, entrou no carro e se mandou. Esse foi apenas um dos comportamentos causados pelas substâncias que Lamar andava se aventurando. Em setembro, durante um dos episódios de Keeping Up with the Kardashians, Chloe disse que vez ou outra dava uma olhada em Lamar, para ver se estava tudo bem. Em outubro, Lamar foi hospitalizado em Las Vegas. O astro da NBA foi encontrado em um inferninho na cidade de Crystal, em Nevada. Assim que recebeu a notícia, Chloe voou para lá e ficou com ele. Uma fonte próxima à família disse ao Entertainment Tonight, abre aspas, Lamar não é uma má pessoa. Lamar não é uma má pessoa. Quando ele está bem, ele é um, mas quando está mal, ele atinge o fundo do poço. Chloe pediu para que todos mandem bons pensamentos e orem por ele, mas também pede que a imprensa respeite esse momento delicado na vida dos dois. Embora tivesse acontecido um turbilhão de eventos, às vezes constrangedores, como o da academia, Chloe e Lamar sempre se gostaram muito. O casamento quase instantâneo dos dois em 2009 foi fruto de um relacionamento 100% verdadeiro, pelo menos até aquele momento. Lamar já deu várias entrevistas onde se arrepende de ter tratado Chloe da forma como tratou e vive dizendo que se pudesse voltar atrás, faria tudo diferente. Posteriormente, ela passaria por uma situação bem parecida com Tristan Thompson, outro jogador de basquete com quem também teve um relacionamento. Inclusive, tiveram um bebê, adorável True. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Se você quiser saber tudo sobre Chloe e Tristan, deixe aqui nos comentários. Lá no nosso Instagram, postamos a abertura do reality Chloe e Lamar. Será que você ainda se lembra? Antes de sair, lembre-se do like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima!